Nas ruas de Salvador Nunca dormiu um menino Anjo torto sem destino Que nenhuma mãe gerou Por eles não cantam roda Por eles não batem sinos São pequenos peregrinos Que a cidade criou São capitães de areia Donos do cais da Bahia Onde a lua não clareia Onde sempre fica de qualidade Feliz Natal! Feliz Natal! Glória a Jesus, glória a Deus Só o ator de Jesus nasceu no dia 25 de dezembro de 1955 1, 2, 3, 4 Parabéns pra você Dessa pata querida 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 Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos tentar aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê muita saúde e paz Que os anjos digam amém Que os anjos digam amém Parabéns pra você Pelo seu aniversário É Migue É hora Vou vender Vou teu nome Sou Noel Sou Jesus Assombra velha! Assombra! Assombra, assombra! Que legal velho! É a cenha de Natal. Agora é a minha vida. Cadê o garoto? Eu quero que cada ano que passe seja mais, 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 mais feliz. Eu quero desejar a todos um feliz Natal, um feliz 2013, compreendendo que o verdadeiro sentido do Natal está aqui nas ruas, com essas pessoas que são merecedoras do nosso respeito, porque elas são a nossa verdadeira família, e nos dão o exemplo real de coragem e de superação de todas as dificuldades, e o pão privilegiado por Deus nós somos. Então, a todos vocês, que esse Natal aqui com essa grande família se repita sempre, para que a gente possa fazer deste evento uma festa onde o luxo e a beleza não tenham um significado maior que a fraternidade e a paz. Beijo, feliz 2013! Felicidade, união e paz. Muito bom estar junto com esse pessoal, alegre, contente. É um outro mundo, mas um mundo muito animado, diferente do que as pessoas dizem ser. Não vejo nada de violência. Como as pessoas geralmente criticam os moradores de rua, acho que eles são pessoas normais, animadas, e só querem atenção e carinho. São essas pessoas que todos os sábados, das oito da noite, até as quatro, cinco, às vezes até seis da manhã, que fazemos esse trabalho social com eles, levando toda a harmonia, toda a fé, e que eles nunca percam a esperança. E é um trabalho maravilhoso. E, por sinal, quem está sendo ajudado, na verdade, não sou eles, somos nós, para que não possamos reclamar da vida. Que temos tudo, temos uma casa, temos uma cama, temos uma família também. E eles, na verdade, que são corajosos, que são heróis, que estão nas ruas, à espera de que venha um de nós, assim, que possa ajudá-los. Para que um novo dia amanhecesse e a gente pudesse dizer mais uma vez, bom dia. E a nossa prece vai ser com a música, quem souber, acompanha. E diz assim, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito. Não é maior, nem o meu amor, nem o meu amor. Me desespero a procurar alguma forma de falar. como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. como é grande o meu amor por você. Amém.